Os tióis são como se fossem uma classe secreta de aroma dos lúpulos. Eles têm um potencial enorme de gerar e potencializar aromas frutados e tropicais e transformar lúpulos simples em lúpulos fantásticos. Só que pra gente conseguir aproveitar tudo isso, a gente tem que desbloquear essa classe. Ou melhor, a gente tem que liberar os tióis. Relar os tióis. Os componentes de aroma são os compostos sulfurados. Essa classe, apesar de ser a menor de todas, ela tem um potencial enorme, uma vez que seus componentes têm um limiar de percepção baixíssimo. E explorar bem essa classe, da forma correta, pode transformar lúpulos ordinários, lúpulos simples em lúpulos fantásticos. E a gente pode conseguir uma intensidade, complexidade e potência de aroma utilizando menos lúpulos e gastando menos no geral. Dentre os diversos compostos sulfurados que existem no lúpulo, o mais importante pro aroma são os tióis. No vídeo de hoje, a gente vai ver o que são os tióis, seus aromas, como maximizar a quantidade de tióis livres na cerveja, seja por seleção de técnica, lúpulos, leveduras. E como sempre, como conseguir melhores cervejas e gastando menos. Vamos lá? Os compostos sulfuricos estão presentes em pequena quantidade no lúpulo. Menos de 1% da quantidade de óleo total. Só que eles têm um limiar de percepção tão baixo que alguns compostos, como o 4-MMP, têm limiar de percepção na casa de décimo de PPT. Décimo de parte por trilhão. Isso é algo, gente, é surreal. Isso é algo praticamente homeopático. A molécula nem existe ali no meio da cerveja e a gente tem sensibilidade a ela. Na verdade, existem uma série de compostos sulfúricos, só que para a parte aromática, para essa pegada tropical, frutada, que a gente busca para zipas e cervejas correlatas, uma classe é a mais importante, que é a classe dos tióis polifuncionais. Os tióis são moléculas orgânicas em geral, como álcoois, ésteres, aldeídos. É moléculas que estão normalmente presentes no componente aromático total da cerveja, só que elas têm uma função química tiol ligada a elas, que é um enxofre e um hidrogênio. E o que acontece? A gente normalmente tem muita sensibilidade olfativa a moléculas que contêm enxofre. Normalmente, não é algo bom. Normalmente, moléculas com enxofre nos remetem a coisas ruins, como podre, estragado, alho, cebola, gambá. Porém, nesse caso, os tióis mantêm essa característica de nós termos sensibilidade olfativa alta. Então, eles têm limiar de percepção super baixo, mas, ao mesmo tempo, são moléculas frutadas, agradáveis, com sabor tropical intenso e complexo. Remetendo a goiaba, maracujá, frutas cítricas, toranja, cassis, groselha, os mais diversos tipos de aromas potenciais, dependendo do background pessoal de cada pessoa e de cada tipo de lúpulo. Embora a função química tiol é conhecida há muito tempo, o estudo do tiol na cerveja é algo, pelo menos de forma intensa, é algo bastante recente. Apesar de estar bem definido já no mundo do vinho e eles exploram bastante a natureza dessas moléculas em alguns vinhos específicos. Dentro do lúpulo, a gente tem algumas dezenas de tióis já catalogados, diversas moléculas diferentes, com características sensoriais diferentes, mas três provavelmente são as mais estudadas e as mais recorrentes, e, por coincidência, também são três muito presentes no mundo do vinho. Mas a cada dia, a cada estudo novo que sai, visto que isso é um tema que está muito em alta hoje, novas moléculas são descobertas, novas sensações são descobertas, novas características sensoriais são descobertas. Mas hoje, por hoje, a gente tem que conhecer pelo menos três tióis muito importantes. Os tióis têm nomes extremamente complexos e geralmente são chamados pela sigla. Então, por exemplo, o nosso primeiro tióis, o 4-MMP, ele vem da sigla da contração do 4-mercaptometilpentano-2-ona. Difícil ficar falando isso por aí, né? Ah, qual que é o aroma da sua cerveja? 4-mercaptometilpentano-2-ona. Não, não dá, né? A gente faz a contração aí para 4-MMP. Esse tióis remete à groselica cis e esse tióis tem limiar de percepção ali na casa dos 0,0005 ppb, que dá 0,5 partes por trilhão, né? Ou 500 partes por quadrilhão. Gente, vocês têm noção do que é 500 partes por quadrilhão? É muito, muito pouco. Seguindo, a gente tem o 3-MH. Provavelmente o tióis mais famoso de todos remete ali à toranja, à groselha, à goiaba, com limiar de percepção na casa dos 0,06 ppb. Esse tióis é um álcool, um tióis álcool, e os álcoois podem reagir com ácidos e virar éster. Então, tem a versão éster dele, que é o 3-MHA, que remete ali à maracujá e goiaba. Só continuando como exemplo aqui, tem, por exemplo, o 3-M4-MP, que remete ali à toranja, à ruibarbo, que é um tióis muito presente, por exemplo, no sabro. Por ora, nos nossos estudos aqui, não vale muito a pena a gente ficar focando nos tipos de tióis e nos descritivos sensoriais de cada tióis, mas sim em como a gente pode aproveitar, em geral, os tióis disponíveis no lúpulo na cerveja. A maior parte dos tióis disponíveis no lúpulo não está disponível na forma livre. Ela está disponível ligada a um precursor, e esse precursor transforma o tiól em algo sem aroma, em algo inodoro. Isso remete a alguma coisa para vocês? Quando a gente estudou as outras classes de aroma, principalmente os compostos oxigenados, a gente viu que a gente tinha compostos oxigenados ligados a moléculas de açúcar e a gente não aproveitava esses compostos oxigenados, eles eram inodoros, eles não tinham aroma. E aí, para a gente conseguir aproveitar, a gente tinha que passar por um processo especial chamado de biotransformação e aí, por meio de uma enzima, a beta-glicosidase, a beta-glicosidase rompia essa ligação, liberava a molécula de açúcar para a levedura consumir, por consequência, deixava a molécula de aroma livre e aí a gente passava a ter aroma do nada, como se fosse mágica na cerveja por intermédio da biotransformação. Essa biotransformação é chamada de biotransformação dos glicosídeos ou biotransformação dos terpenos. Dos glicosídeos, porque ela tem ali a ver com a molécula de açúcar que segura o aroma, ou dos terpenos, porque o linalol e o geraniol são álcoois terpênicos. Então, tanto faz, normalmente é referida como biotransformação dos terpenos. Para os glicosídeos, o processo é muito semelhante, só que em vez de estar ligado em uma molécula de açúcar, as moléculas de aroma estão ligadas a moléculas de aminoácidos ou de peptídeos, que são pedaços de proteína. Mais especificamente em duas moléculas, que é a cisteína, a principal, ou a glutationa, que é uma cisteína com mais dois aminoácidos ali, o glutamato e a cistina. Isso é bastante importante, porque os tióis ligados à cisteína são tióis relativamente fáceis de serem liberados. Eles são liberados por meio da ação de uma enzima chamada de beta-aliase. Já os tióis ligados à glutationa não são tão simples assim, e eles carecem de uma série de enzimas para poderem ser liberados. Basicamente, na verdade, a glutationa tem que ser quebrada, esses dois aminoácidos adicionais até ela virar a cisteína pura ligada ao tiol, e aí a beta-aliase pode atuar ali. Só que é um processo muito, muito mais difícil. E muitos lúpulos podem ter grande concentração desse tipo de tiol ligado, que aí torna mais difícil o seu aproveitamento. Normalmente, os artigos, para se referirem aos tióis ligados à glutationa, colocam o glu na frente do tiol ou o cis na frente do tiol ligado à cisteína. Por exemplo, o 3-MH. A gente pode ter o glu-3-MH, que, por sinal, o Sass tem uma quantidade absurda, mas é mais difícil de liberar. Assim como o cis-3-MH, que o Sass também tem bastante, e é relativamente fácil de ser liberado. Essa enzima, a beta-aliase, pode ser produzida pela levedura durante a fermentação. Então, a liberação de aromas por tióis também é um tipo de biotransformação. E é chamada, então, para diferenciar da biotransformação dos terpenos, biotransformação dos tióis. Agora, o problema para acontecer a biotransformação dos tióis é basicamente o mesmo problema para acontecer a biotransformação dos terpenos. As leveduras cervejeiras, em geral, não são boas produtoras de beta-aliase. Poucas leveduras cervejeiras produzem beta-aliase em grande quantidade. E é engraçado, porque dentro do mundo do vinho, diversas leveduras apresentam grande produção de beta-aliase, e isso faz com que alguns vinhos tenham seu perfil aromático vindo não da uva propriamente dito, mas da biotransformação que acontece dos tióis ligados a precursores que estão ali na casca da uva. Além dos tióis ligados, também existem os tióis livres. Os tióis livres já estão ali na sua forma aromática pronto para serem utilizados. O lúpulo sabro é um exemplo de lúpulo que tem alta quantidade de tióis livre. Nesse caso, não existe a necessidade de nenhuma técnica especial. Talvez a gente poderia considerar o momento de adição, porque os tióis livres são relativamente bem voláteis e eles não se manteriam durante a fervura. Então, a gente preferencialmente adiciona lúpulos com grande quantidade de tióis livre durante a fase final da fermentação no dry hopping. Já os tióis ligados a precursores, além de não terem aroma, eles não são voláteis. Então, a gente conduz da mesma forma com que a gente faz de precursores para a biotransformação dos terpenos. A gente privilegia a adição no whirlpool hopping, porque a gente vai mandar esses tióis para a fermentação, porque eles não são voláteis, eles não vão ser evaporados, e de quebra, a gente ainda se livra de um aroma desagradável, que é o excesso de merceno, que é bem volátil, você vai tudo embora ali no finzinho do whirlpool, e a gente tem um potencial enorme para transformar esses aromas, então, durante a fermentação. No mundo do vinho, a exploração dos tióis já é algo bastante consolidado, e naturalmente, os dados são muito mais concisos. A gente sabe quais uvas têm mais potencial, quais leveduras têm mais potencial, e na cerveja, por ser algo relativamente recente, a gente carece de estudos novos, e é difícil ter dados muito concisos de quais lúpulos têm mais potencial ou menos potencial, mas o que acontece é que a cada novo estudo, a gente conhece lúpulos novos e potenciais novos. A imensa maior parte dos tióis no lúpulo se encontra na forma ligada a precursor. Isso, dependendo do tipo de lúpulo, vai de 100 para 1, o mais comum ser até 1000 para 1, a concentração de precursor para a forma livre. Mas tem um outro lúpulo aí que se destaca muito bem, tendo grande quantidade de tióis livre e facinho de utilizar. Tem um estudo apresentado no Beer Summit de 2008, que analisa a concentração de tióis livres e ligados a precursores, em diversas variedades de lúpulo, mas também como função do momento de colheita do lúpulo e do local de plantio. Nesse estudo, o uso do sabro de colheita tardia apresentou a maior concentração de tióis livre de todos os lúpulos estudados. Quando foram analisados os tióis na forma de precursor, o destaque foi para o cascade, ficando inclusive na frente do citra. Quando a gente falou nos vídeos sobre os compostos oxigenados, que o cascade não era um bom lúpulo para o Whirlpool Hopping, eu falei que mais para frente a gente ia ver que por outra ótica ele seria. E essa hora chegou. Do ponto de vista de tióis, o cascade é um lúpulo com muito, muito potencial para o Whirlpool Hopping, desde que seja liberado depois. O citra, mais uma vez, mostra que é o lúpulo coringa, que sempre vai servir para qualquer coisa, não importa como você vai utilizar ele. Ele tem alto teor de alfa ácido, alto teor de compostos oxigenados totais, muito tiol livre, muito tiol ligado. Não importa como você vai utilizar o citra, o citra vai dar certo. Ainda tem os efeitos cinérgicos que a gente vai falar no futuro, mas, olha, citra não tem. Bate em qualquer análise que a gente faz, ele ranqueia alto. Só que vale destacar que nesse estudo não foi diferenciado os tióis ligados à glutationa ou à cisteína. Lembrando que os ligados à cisteína são muito, muito mais fáceis de serem liberados. Quando a gente analisa só os tióis ligados à cisteína, o nível do cascade com o citra fica basicamente a mesma coisa. Outra coisa que vale muito notar aqui é a diferença de escala entre os gráficos. Se a gente pegar o maior ponto ali do sabro, dá 60, 60 e pouco nanogramas de tiol por grama. Enquanto nos tióis ligados a precursores, a quantidade passava de 2 mil nanogramas por grama. Lembrando aqui que a gente está falando de tióis totais somado o gluco cis. E também, apesar dessa quantidade enorme ali, nos 20 mil nanogramas por grama ali do cascade, não quer dizer que a gente consegue liberar tudo. Na verdade, a gente consegue liberar uma pequena fração disso. Se pegar um compilado que o Scott Janis fez nesse ano para os tióis, focando exclusivamente nos tióis cis, que são mais fáceis de ser liberados, a gente tem uma outra tabela que é bem legal. Nesse ranking, o Calypso se destaca fortemente como um dos lúpulos com maior concentração de cis 3MH. Seguido do Sass, que tem uma quantidade enorme. E fato curioso aqui, se somar o ligado na glutationa, passa dos 28 mil aqui o Sass. É uma coisa bizarra. Um dia a gente vai conseguir liberar fáceis ligados à glutationa também. E seguindo aqui, a gente vê que cascade, pearly, nugget, um lúpulo barato, citra, todos têm quantidades relativamente similares. E se a gente olhar aqui a quantidade de tióis livres, a gente vê que as quantidades de tióis livres são mínimas, salvo para o citra. O citra é o único que a gente quase consegue ver aqui nos gráficos e ficar ali numa escala razoavelmente parecida. E assim, gente, é muito difícil, dado a quão recente isso é na história da cerveja, conseguir ter consistência e saber exatamente quais são os melhores lúpulos para utilizar e quais são realmente os lúpulos com maior potencial para liberar tiol. Isso porque alguns estudos analisam tiol total, outros só o cis, outros analisam o 3MH, outros analisam o 4MMP e por aí vai. Então, eu fiz um compilado aqui, não muito, muito rigoroso, mas de diversos, de dezenas de artigos que eu li e tentei ranquear aqui quais são os lúpulos com maior potencial de tiol livre e de tiol ligado. Essa tabela, ela provavelmente vai mudar muito com o tempo, novos lúpulos vão ser adicionados e lúpulos hoje, talvez considerados como teor alto, talvez estão muito ligados na sua versão glue e poderiam sair dali, mas é um bom ponto de partida para a gente poder começar a explorar esse mundo dos tióis. Na forma livre, a gente tem altos níveis de tiol no Mosaic, no Sorak Ace, no Citra, no Halertal Blanc, no Apolo, no Eureka, no Cincoi e no Sabro. É mais fácil de utilizar, a gente joga ali no finalzinho da fermentação, legal, tudo de boa. Agora no tiol na forma de precursor, eu até tive que dividir aqui em altos e significativos. Então aqui na forma de tiol precursor, a gente tem uns destaques legais aqui para o Cascade, como um super potencial na forma de precursor, o Sass como um super potencial, o Calypso, o Citra mais uma vez, e por aí vai, Nelson Salvan também, uma das características dele, do aroma único que o Nelson Salvan tem, vem de tiol também, não um desses que a gente listou, um tiol específico, mas olha que loucura isso. Agora, se liga numa coisa muito maneira, não vem só do lúpulo tiol. O tiol pode vir do malte, o malte tem uma grande concentração de tiol também, então nas condições certas a gente pode gerar aromas tropicais a partir do malte, e existe uma correlação, quanto mais escuro é o malte, menos precursor você tem, você degrada esses tiols elevando a temperatura no processo de cura do malte. Então os maltes mais básicos são os maltes que tem mais quantidade de precursor de tiol, infelizmente a maior parte na forma ligada à glutationa. Por fim, um produto muito, muito cobiçado hoje em dia, dentre as cervejarias, é o pó da casca da uva salvinhom da Nova Zelândia, que é uma fonte muito, muito rica em tiol na forma cis. Olha que loucura. Tem a marca comercial chamada de Fantas, eu já tomei uma cerveja feita com Fantas aqui no Brasil, cara, eu vou dizer, se bem aproveitado, o negócio, gente, é louco. O negócio tem um potencial aromático muito, muito louco. Não é barato, é difícil de conseguir, mas a gente vai ter vídeo aqui falando especificamente do Fantas, e, cara, olha como o mundo é louco. Vai que aqui no Brasil a gente não tem alguma coisa assim também. Olha que potencial de estudo interessante. Até agora está tudo muito bonito, parece que eu estou trazendo a solução do mundo para o aroma da cerveja, mas tem a parte ruim, né? Como liberar os tióis? Bom, tudo começa com a seleção de uma levedura adequada, uma levedura que produza a beta-aliase, ou o uso da beta-aliase de fontes externas. Isso é muito feito por algumas vinícolas, então você usa uma beta-aliase exógena de outro micro-organismo, ou mesmo de Saccharomyces isolada, ou ainda faz a mistura das duas. Coloca uma levedura que produza a beta-aliase, coloque beta-aliase de outra fonte e seja feliz. Mas, de uma forma um pouco mais complexa, né? A gente começa ali no projeto da receita, projeta a receita para ter bastante precursor, se não tiver precursor, não tem como liberar os precursores, os tióis dos precursores. A gente já tem uma lista de lúpulos que pode ser um guia para fazer isso. Existem outras fontes também, né? Talvez pode optar ali por colocar grande quantidade de malt mais claro, talvez, se tiver acesso a recursos como o Phantasm. E, bom, se já for tióis livre, né? Tiver lúpulo com bastante teor de tióis livre, preferencialmente colocar esses tióis livres no dry hopping após a fermentação, um dry hopping mais clássico, mas com tióis precursores, dá preferência ao uso durante o Whirlpool Hopping, durante as fases finais da adição de lúpulo a quente, uma vez que os precursores não são voláteis, uma vez que os componentes oxigenados também, que vão contribuir para essa pegada de aroma frutado, floral, tropical, eles não são tão voláteis quanto os hidrocarbonetos em geral. Então, ali, rapidamente pelo Whirlpool, é bom, a gente se livra do merceno, o merceno vai mascarar tanto os aromas oxigenados, quanto os aromas provindos do tióis, então a gente evapora com ele, ali numa adição de Whirlpool Hopping, manda para a fermentação, e durante a fermentação, então, os precursores vão passar pela fase quente, sem problema nenhum, vão chegar ali na fermentação e vão poder ser metabolizados se houver potencial de biotransformação de tióis, e de terpeno também. Existem indícios que uma lupulagem durante o mesh poderia converter parte dos tióis ligados à glutationa em tióis ligados à cisteína em função das enzimas do próprio malte, das proteases, das peptidases. Faz sentido, mas eu acho que é uma técnica ainda muito recente para ser explorada, e como você vai fazer uma lupulagem ali durante o mesh, você vai ter muitas etapas ali, vai perder tióis livre, vai perder compostos oxigenados, eu acho que carece de estudos ainda, mas só para saber que é uma técnica que pode ser explorada. Mas no fim, o principal mesmo é ter uma levedura capaz de produzir a beta-aliase, e isso, infelizmente, não é um papel fácil. Como eu disse, poucas leveduras cervejeiras, elas têm o potencial de produzir grandes quantidades de beta-aliase. Leveduras do vinho, leveduras selvagens, até têm mais potencial, mas normalmente elas são fenólicas, coisa que a gente não quer para a maior parte da cerveza. Agora, você faz uma Cezon ali, ah, ótimo, uma breta, ótimo, porque daí o fenol não é um problema para você, se você quiser pegar essa pegada mais tropical do lúpulo, essas leveduras de Cezon, boa parte delas são boas produtoras de beta-aliase. Mas agora pensando numa IPA. Vamos começar a dividir essa parte final em três partes, o básico, o intermediário e o avançado. No básico, a gente vai pegar as leveduras de fácil acesso, leveduras secas que tem aqui no Brasil, que qualquer um consegue comprar. E aí, a gente tem informações sobre as leveduras da Lalleman. A Lalleman, ela bate bastante em cima da biotransformação, e ela tem no catálogo dela de leveduras, uma parte sobre biotransformação, fala sobre biotransformação de terpenos, e eu acredito que a gente já até usou esse gráfico aqui quando falou das biotransformações de terpeno, onde ela dá a concentração de beta-glicosidase das leveduras principais que ela produz, mas ela também dá a concentração de beta-aliase, ou a atividade de beta-aliase, como diz, segundo os estudos dela. O problema é que aquele estudo está ali, atividade de beta-aliase relativa. Relativa ao quê? Às leveduras dela. Então, se você não sabe se as leveduras dela produzem bastante, você não sabe que a maior quanto que é. Todas podem produzir baixo, mas uma pode estar ali maior que todas as outras e parece alto no gráfico. Mas, bom, vamos pensar aqui, né, que existe alguma atividade de beta-aliase relevante nas enzimas, senão seria até sacanagem publicar isso. E aí, a gente tem duas leveduras que destacam, a Verdun e a Vite. A Vite, eu acho que ela é fenólica, então sai dessa lista. Fica só com a Verdun. Eu já usei a Verdun, é uma levedura fantástica, é muito bom, ela dá uma pegada bem tropical, e provavelmente essa pegada tropical, ela vem do metabolismo de alguns tióis precursores. Só que tem uma coisa, né, não dá para esperar esse punch real de aroma. Bom, eu vou falar, não vai ter, né, eu já usei essa levedura, e realmente você pode ganhar complexidade, pode ganhar um pouco de intensidade, mas esse é um básico para você começar a explorar o uso da beta-aliase. Seguindo aqui, indo para uma série de leveduras que não são tão mais fáceis assim de encontrar, mas que são as mais usadas comercialmente, a gente tem uma lista muito legal feita pela Scrapman Labs. Eles mandaram as leveduras deles para testar em laboratórios para ver o potencial de biotransformação que elas tinham. Tanto o potencial para a liberação de beta-glicosidase, então, o potencial de biotransformação de terpeno, quanto o potencial para beta-aliase, então, o potencial de biotransformação de tiol. A levedura que eles apontaram com maior potencial para a biotransformação de tiol foi a Fog London, que eu imagino que seja a London que a maior parte das cervejarias utiliza para esse fim. Outra levedura com bastante potencial é uma Kivike, a Ebe Garden. Apesar de não ser uma Kivike tão popular, ela rola aqui no Brasil. Eu não sabia desse potencial dela, e eu tenho ela no meu banco de Kivikes. Então, eu tenho uma levedura aqui que eu nem sabia que tinha esse potencial. E, realmente, se pegar o perfil que ela dá, ela dá um perfil tropical, frutado, que provavelmente vem dessa possibilidade de biotransformação que ela faz com os tiols do lúpulo. Mesmo que pouca coisa, já pode dar aquele arominha que você não estava esperando. E ela tem aqui, segundo os estudos da Scrapman, um potencial alto. Esse negócio da exploração dos aromas vindo do tiol é algo realmente importante. É um marco, assim, e, se bem explorado, ele tem o potencial de revolucionar, de certa forma, o mercado, uma vez que a gente precisaria de menos lúpulos para atingir grandes intensidades de aroma e ainda aromas diferentes. Você pega lúpulos comuns ali, um calista, que nem é tão usado assim para fazer uma IPA, com um potencial enorme para entrar nesse tipo de cerveja. Então, algumas universidades e centros de pesquisa começaram a estudar manipulações genéticas da levedura de cerveja para aumentar a possibilidade de produção de beta-aliase ou de outras enzimas que estão associadas à produção da beta-aliase. E existe um gene específico, o IRC7, que é o gene responsável pela produção da beta-aliase. E nessas enzimas, em estudos distintos, por mecanismos distintos, dois laboratórios produziram leveduras comerciais mutadas geneticamente para a produção de beta-aliase. Ambos os laboratórios fizeram manipulações na levedura London, então isso já me faz pensar que ela é talvez o melhor ponto de partida. Mas nessas leveduras mutadas, a gente tem primeiro a Cosmic Punch, que vem da Omega Labs, onde, por uma técnica de cisgenia, o gene IRC7 foi potencializado e ela tem esse gene expresso, super expresso. Então ela produz muita beta-aliase. Ela tem um potencial de biotransformação surreal comparado a qualquer outra levedura que não tem essa modificação genética. Já a segunda levedura, ela vem de um laboratório chamado Berkeley East, ela se chama Tropics, e ela usa uma técnica agora de transgenia. É diferente. Pega pedaços de DNA, pedaços de código genético de outro micro-organismo e insere no micro-organismo da cerveja. além de produzir, além de potencializar o gene IRC7, potencializa outros genes responsáveis pela desativação do IRC7 e também que envolvem o metabolismo, até onde eu consegui entender, das precursores ligados à glutationa. Tanto a Cosmic Punch quanto a Tropics são reportados potenciais até 100 vezes maior do que uma levedura com o gene IRC7 ativo. isso é uma loucura. E eu nunca usei, mas tem um relato do Scott Jantz aqui falando que a parada é real, mano. Agora eu fico pensando, cara, que loucura. Como eu queria ter acesso a essas leveduras. Se alguém estiver aí e quiser me mandar, eu ficaria muito, muito agradecido. Esse vídeo aqui é só uma introdução ao mundo dos tióis. A gente vai continuar se aprofundando nesse tema. E como sempre, se você gostou do tipo desse vídeo, dessa parte mais aprofundada, deixa o like para a gente saber que está no caminho certo. Até o próximo vídeo.